Como que é mais fácil pra gente começar a trabalhar com elas? Porque eu sinto, assim, que elas têm muitas dificuldades, principalmente relacionado ao papel de mãe, igual você estava comentando agora há pouco, né? É um medo de não ser a mãe suficientemente boa, é um medo de não dar conta de tudo. Constantes medos, né? Sim, sim, são mesmo. Você é psicóloga, né, Cíntia? Sim. Certo, então olha só, a psicologia perinatal, ela vai estudar o antes, o durante e o após o nascimento. Então, é o que está em torno do nascimento perinatal, tá? Então, gravidez, parto e pós-parto. Em geral, por exemplo, se você está numa clínica, se você vai atender numa clínica particular, provavelmente você vai fazer atendimento individual, tá? Então, as queixas são as mais variadas, tá? E principalmente, são queixas de quem não está muito feliz com a gestação, não planejou a gestação, ou às vezes até planejou a gestação e está feliz com a gestação, mas está preocupada porque tem alguma doença, e aí se torna uma gravidez de risco, tá? Então, é muito particular, assim, o individual que vai levar essa pessoa a buscar o nosso atendimento na clínica. Mas a gente pode fazer individual, e ao fazer individual, a gente tem que analisar bem qual é a queixa. Porque se a queixa precisar ser trabalhada, por exemplo, durante o período de gravidez, a gente tem que trabalhar com a chamada psicoterapia breve. Entendi. Então, dependendo da abordagem que a gente trabalha, se são abordagens de longa duração, abordagens de insight, a gente vai precisar adequar para uma psicoterapia breve. Porque, por exemplo, assim, eu gosto de dar o exemplo de uma mulher que chega para a gente e fala assim, olha, eu estou triste com o sexo do meu bebê, eu queria uma menina e veio um menino. Não estou conseguindo me relacionar, não estou bem, estou triste, né? Às vezes até depressiva e etc. Não consegue se vincular com o bebê. Então, se a gente vai trabalhar com uma psicoterapia de longa duração, imagina essa criança com dois, três anos e a gente fica com uma situação bem complicada. Por isso que a gente precisa saber e entender de psicoterapia breve, por exemplo. É um dos requisitos. Porque trabalhando com a psicoterapia breve, você estipula, olha, a gente vai trabalhar com foco, a gente vai falar só sobre isso. Então, tudo que está relacionado a esse assunto, a gente vai estar trabalhando aqui. O terapeuta, ele é mais ativo, ele se coloca mais, ele pergunta mais, né? Para que ele possa ter cada vez mais informações, mais rápidas.